Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Bem gente, a temperatura caiu de novo, frio, olha como eu estou hoje, tudo encasacado aqui, porque realmente está chovendo, está frio, ontem estava um dia mais ou menos, achei que a temperatura ia mudar, mas de qualquer maneira não mudou, e parece que a gente vai ter até o final de semana, pelo menos até segunda-feira, provavelmente dias bem frios novamente, que é uma delícia, eu adoro, já falei para vocês, que eu sou a favor do inverno e sou mais ou menos aceitável em relação ao verão. Não gosto muito de sol, então o inverno para mim é bastante acolhedor e eu acho que a cidade também gosta desse período, porque a gastronomia tende a crescer, até porque a gente tem aí uma gastronomia de ponta na nossa cidade serrana, e é muito importante não só para nós, moradores e teresopolitanos, mas também para os turistas. Então é muito bacana ter esses tempos que a gente possa estar usando um casaco, uma coisa mais arrumada, e é sempre bom entrar na sua casa desse jeito, chique e elegante. Bem, gente, no programa de hoje a gente tem três assuntos diferentes, que têm proporções de conversas e em passos diferentes. No primeiro bloco eu converso com a doutora Adrina Magalhães, psicóloga, nós vamos falar sobre a violência doméstica que está tomando uma extensão muito grande no mundo inteiro, e está prejudicando bastante, principalmente os filhos e as crianças que presenciam cenas realmente inevitáveis, complicadas. No segundo bloco nós vamos conversar com o Ricardo Oliveira e vamos falar sobre coaching. Você sabe o que é coaching? Você sabe como transformar o seu talento em dinheiro? Então procure saber, porque no segundo bloco eu vou conversar com ele e você vai entender o caminho do sucesso. E no terceiro bloco eu converso com o Alan Stork, que vai fazer um show maravilhoso no Teatro Municipal da Prefeitura, na próxima, não sei nem a data ainda, vou deixar ele falar porque eu não sei a data, mas ele vai trazer um pouco de musicalidade para o nosso programa de hoje, que está realmente muito gostoso. Então não sai daí que depois dos intervalos comerciais eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.